Mas e afinal de contas a Versi 650 é uma moto confortável ou não? Se você tem essa dúvida, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E se você não conhece, eu sou o André Martins e esse é meu canal Motoka071. Aqui a gente fala muito de moto, sou apaixonado por moto, por viagens. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma notificação, para você não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo novo desse canal aqui. E me ajuda, me dá uma força, já dá um curtir nesse vídeo aí também. Bom, o que eu posso falar sobre a Versi 650 e o conforto dessa motoka? Vamos lá, o primeiro ponto que a gente tem que falar é do banco, né gente? O banco sempre é o maior inimigo aí da garupa, é o maior inimigo aí na hora de uma viagem longa de moto. E o banco da Versi 650 é um banco ok, é um banco confortável até. Por ser um banco original, eu vou dizer para você que ele é um nota 8. Óbvio que a gente não pode comprar ele, é um banco confort com gel, né? Mas ele é um banco muito confortável. E se você quiser fazer algumas viagens e longas viagens, você com o garupa, você vai conseguir fazer com esse banco sim tranquilamente, tá? Acredito que você rodar aí uns 200, 250 quilômetros, você consegue rodar sem ter que parar. Então é uma distância boa, né? 200, 250 quilômetros está bom, né? Geralmente a gente para mesmo para dar uma chicadinha, comer alguma coisa. Se você quiser mais conforto ainda, banco confort. É um banco feio? É um banco feio. Mas vai te proporcionar mais conforto. Só que um detalhe, o banco confort geralmente ele é mais largo. Então se você for muito baixinho, abaixo de 1,70, você provavelmente vai ter dificuldades em colocar o pé no chão. Tá? Então tem que lembrar disso também. É uma outra coisa que essa moto deixa muito confortável. Ela tem ajuste de pré-carga e retorno aqui na frente, nas bengalas dianteiras. E ela tem ajuste de pré-carga aqui atrás. É só girar aqui, ó. Que eu consigo regular e deixar a moto preparada para o meu tipo de uso. Vou rodar em velocidades mais baixas. Eu deixo ela mais macia. Com uma chave de fenda, uma moeda de 5 centavos aqui, eu consigo fazer esse ajuste. Aqui embaixo o ajuste é manual. Então é bem fácil. Se eu vou rodar com garupa, velocidades mais altas, pegar a estrada, É só deixá-la mais durinha que ela vai estar preparada para poder pegar a estrada com toda a estabilidade. Então isso aqui é nota 10 nessa moto. Gente, isso aqui faz toda a diferença. Um outro ponto que traz conforto é a bolha, né? E ela é regulável. É só eu posso girar duas borboletinhas aqui e eu consigo abaixar e levantar ela. Muito fácil de regular e também traz muito conforto. Se você for muito alto, aí você tem que colocar um defletor. Porque a bolha não é tão grande assim. Mas eu tenho 1,70 e para mim está ótimo. Ela nessa regulagem mais alta está perfeito. Um outro ponto que a gente tem que avaliar também, que também traz conforto, um conforto diferente, Mas é um conforto, é o motor. Ele é um motor forte. Ele é um motor que não vai te decepcionar. Não vai faltar motor para retomada, para ultrapassagens. Mesmo engarupado com os baús laterais e com o baú traseiro aqui, não vai faltar motor. Você pode ficar tranquilo. Você vai poder rodar velocidades aí de 120 com a moto parecendo que está desligada. E isso traz conforto na viagem, né? A gente acha que não, mas traz sim. Você não andar com a moto vibrando, com a moto sofrendo, esguelada, traz conforto. É muito ruim você viajar em uma moto onde ela está o tempo todo esguelada, né? Isso incomoda a gente. E em uma viagem longa isso piora. Então você tem que baixar muito o ritmo para poder viajar em uma velocidade confortável para a moto também, Para isso não passar para você. Protetores de mão também traz um conforto. É muito bom em dias frios, né? Essa moto não tem aquecedor de manopla. Então em dias frios é muito bom, porque não gela tanto a sua mão. Também protege de pedrinhas na estrada, então não vai bater pedra na tua mão. Muito bom, muito legal. Uma coisa que não tem a ver com conforto, mas tem a ver com segurança, São os faróis auxiliares que essa moto já vende fábrica. Essa aqui é o modelo Taurer. Então ela já vende fábrica farol auxiliar. Então caso você pegue um trecho de viagem à noite, né? Estender um pouco mais a viagem, ou quer sair um pouco mais cedo, Para pegar o sol um pouco mais tranquilo, mais fresquinho, Isso aqui vai te ajudar bastante, tá? A iluminação dela com esses faróis auxiliares é excelente. Se a tua viagem for uma viagem mista, onde você vai pegar trechos de hippie Ou trechos de off-road, você tem que trocar os pneus, Porque essa moto vem com um pneu original preparado só para a estrada. Então coloca um pneu 50-50 aí, que você vai poder pegar a rodovia, né? Estrada, a rodovia pavimentada, e vai poder também pegar um off-road Com bem mais segurança e bem mais conforto, tá? Ela é uma moto econômica, faz em média 25 km por litro na estrada, De 25 a 28, depende muito da tua mão, depende do teu peso, do peso do garupa, E da tocada sua. Mas é nessa média aí, entre 25 e 28, que é uma autonomia muito boa. O tanque aqui é de 21 litros, então você não vai ter que ficar parando tanto Para ficar abastecendo, isso também é muito bom, né? Eu pelo menos acho muito bom. E aqui a gente tem o top case, e você tem a opção de colocar a almofadinha aqui atrás, O que traz muito conforto para o garupa, né? Porque o garupa vai ter um apoio aqui nas costas. Essa moto é bem forte, ela tem um torque bem forte em primeira e em segunda marcha, Então esse tipo de coisa aqui traz segurança e conforto para o garupa. E também um ponto muito legal, as pedaleiras não são tão próximas, Então o garupa não fica com a perna tão dobrada, fica legal. E o garupa fica mais alto do que o piloto. Isso para o garupa é muito legal, porque ele consegue ver a estrada, né? Senão ele só vê tua cabeça, só vê teu capacete, E aí que graça que tem para o garupa viajar numa moto que ele vai ficar vendo tua cabeça o tempo todo. Então, óbvio, depende do tamanho, da altura da sua garupa e da sua altura, né? Mas no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho 1,70, a Giovana tem 1,68, por aí, Ela consegue ver por cima do meu capacete, o que é muito legal. Deixa a viagem muito mais agradável para o garupa. Gente, essa é uma moto muito legal, muito confortável, tem tomadinha 12 volts, muito completa. Eu gosto muito de viajar com ela, é uma moto sensacional. Não tem um ponto negativo para falar sobre ela rodando na estrada, nada. É o lugar dela, a estrada, essa moto foi feita para pegar a estrada, E, cara, é só alegria. É só alegria, é uma moto muito gostosa mesmo, muito completa. Faltou controle de tração, mas, cara, controle de tração aqui está na sua mão. Eu, quando ando com moto que tem controle de tração, eu sempre ando com ela desligada. Então, tem ABS, né? Então, é isso, gente. É uma moto muito honesta, muito confortável. É uma das motos mais confortáveis para você poder rodar com garupa. Eu acho que a única moto que bate essa aqui, de conforto, cara, são as motos muito mais caras, tá? As BM 1200 e a mais barata que bate essa aqui é a Vestron 650, que também é uma moto muito confortável. Acredito que seja um pouco mais confortável do que essa aqui. Mas tem algumas outras desvantagens na cidade, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais. TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram. Beleza, gente? Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. 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 Fui.